A Dina surgiu um morro de pinto pra me procurar Encontrando foi ao morro da favela com a filha da estela pra me perturbar Mas eu estava lá no morro de São Carlos quando ela chegou Fazendo escândalo, fazendo que zumba, dizendo que devolveu o nome pra máquina A Dina surgiu um morro de pinto pra me procurar Encontrando foi ao morro da favela com a filha da estela pra me perturbar Mas eu estava lá no morro de São Carlos quando ela chegou Fazendo escândalo, fazendo que zumba, dizendo que devolveu o nome pra máquina Só porque faz uma semana que eu não deixo uma grana pra nossa despesa Ela pensa que a minha vida é uma beleza Eu dou tudo no baralho pra poder comer A minha vida não é mole não Eu não me engana toda hora sem a população Já ando a assustar Eu sou um marginal brasileiro 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 Eu sou um marginal brasileiro